E você acompanhando o meucarronovo.com.br, você acompanha também aqui na Rossi Veículos, uma variedade muito grande, mais de 180 seminovos a sua escolha, você pode escolher realmente, você vai ficar confortável para você realizar a sua compra aqui na Rossi Veículos. A primeira oferta é um Gol Trendline 2018, com uma parcela fantástica, né Tati? É isso mesmo, uma entrada e mais parcelas de apenas R$ 8,99. Prisma LT 1.4 2013? O nosso Prisma também, entrada e mais parcelas de R$ 8,99. Moblike esse é 2017, tá demais, hein? Entrada, mais parcelas de R$ 8,39. E para fechar, Fox 1.6 Prime 2013? Isso, também entrada e mais parcelas de R$ 6,99. O endereço aqui é muito fácil, não é mesmo? Sim, rua Joaquim Nabuco 557, aqui na Vila Tibério. E WhatsApp, Tati? Nós temos também R$ 4009,3376 ou R$ 4009,3377. Facilidade para você estar aqui, Rossi Veículos. É isso aí.